A colisão foi no cruzamento da rua Genuíno Piacentini com a rua Fiorello Zandoná, no bairro Santa Terezinha. Por volta das nove e meia da noite desta quarta-feira, o choque foi entre este veículo Uno e esta Sadeiro. A ocorrência foi atendida pela equipe do SAMU de Pato Branco. O motorista do Uno recebeu atendimento, porém foi liberado no local. Após esse atendimento da equipe do SAMU, os envolvidos tiveram uma discussão e apresentaram ânimos exaltados. Como saldo, houve prejuízo para ambas as partes. As razões oficiais do acidente ainda serão apuradas por autoridade competente.